Os crimes foram cometidos pelo servidor público entre o final de 2022 e janeiro de 2023 em um imóvel abandonado ocupado por moradores de rua e usuários de droga na Rua Belém, no centro da cidade. O PM teria se aproveitado da situação de vulnerabilidade social das vítimas para cometer os crimes. Entre as provas estão imagens de câmeras de segurança que mostram o agente entrando num imóvel fardado. Ele teria usado uma arma da corporação para ameaçar as mulheres. Outra prova foi o material genético confrontado nas perícias que demonstram o abuso sexual. O advogado Mauro Martins, assistente de acusação, acredita que juiz considerou a robusta prova e alguns agravantes ao anotar a sentença. Vítimas essas aí que foram abusadas por meio de arma, uma pistola .40 da corporação.